Vamos lá! Ha ha! Adeus seu inglês bebedor de chá! Surprise, motherfucker! Meu Deus! Onde esses caras surgiram? Saudações senhoras e senhores! Capitão aqui mais uma vez com o Artander pra vocês Dessa vez trazendo meu belo Panzer IV F1 Com seu canhão curto de 75mm Praticamente inútil se você não usar munição HIT High Explosive Anti-Tank Falado com o meu inglês chiado Que é de manhã Minha voz ainda está chiada pra caramba Está realmente horrível Opiniões gerais minhas Minhas, né? São opiniões, então tem que ser plural Sobre... Cacete! Então, inimigo aqui Sobre esse veículo Cara, pouca blindagem É... Um canhão Se não utilizar munição Se não utilizar munição HIT contra o inimigo É praticamente inútil Ele tem uma... Uma penetração muito pequena, né? Não sei se eu já falei isso Quanto mais curto o cano da arma Menos tempo os gases Da... Da... Detonação do projétil Vão agir sobre ela Quanto menos tempo os gases agirem Menos velocidade Esse projétil vai ter Quando sair da arma Menos velocidade Menos poder de penetração E agora tem artilharia na minha cabeça O inimigo já está aqui É... Eu tenho meu belo escudo Do exército húngaro Por que que eu escolhi o exército húngaro? Não sei Ahá Libera morte do dia Ai, caraca Um valentine Acertei Só que ele acertou Meu municiador Isso é um problema Isso é um problema terrível Já estou com a minha tripulação Toda ferida Nem comecei a partida direito Senhor valentine Muito rude de sua parte Você poderia fazer o favor De morrer? De ser destruído? Eu agradeceria Senhor valentine Vamos lá Ahá Adeus Seu inglês Bebedor de chá Mais artilharia Meu Deus Onde esses caras surgiram? Ah Merda Bom Paciência Droga Bem na munição Engraçado Quando eu acerto a munição deles Eles não detonam Quando eles acertam a minha Acerta então Bora o de Panzer III F Canhãozinho curto 50 milímetros Tentaremos O Panzer III F Ele é uma melhora Dos primeiros Panzer Mark III Que no começo da invasão da Rússia Eles usavam Canhões de 37 milímetros O que era completamente Ineficiente Na campanha russa Eles não conseguiam Eles não conseguiam Penetrar a blindagem Dos T-34 Dos KV Principalmente Então eles foram Gradativamente Recebendo canhões De 50 milímetros Modelos diferentes De canhões de 50 milímetros Para tentar fazer frente Aos Tanques Russos E todo aquele Aço soviético Que Titio Stalin Da bigoda Jogou contra eles Então Bora lá Se eles acham que eu desisti Desse ponto aqui Eles estão muito enganados Já chego jogando Uma artilharia Na cara deles Acertei alguém Cadê os caras Que estavam aqui Ah eu fiz errado Eu podia ter passado Aqui por cima Será que eu arrisco Será que eu arrisco Vamos jogar mais uma artilharia Só para ter certeza Chamar mais um ataque De artilharia E vamos tentar passar por aqui Para ver o que a gente encontra Vejamos Vejamos Causei dano em alguém Causei Minha artilharia continua caindo Freneticamente Não tão frenética assim Mas Vocês entenderam Tem um inimigo aqui Porém eu não Ou vejo Ou Jesus Ah é um tanque Controlado pelo computador Não tem nem honra Destruir um cara desses Onde fica a honra Onde fica aquele gostinho Gostoso da vitória Caramba Esse cara está longe Não vou tentar atingi-lo É muito difícil É só que Isso aqui meu amiguinho É um valentine Vamos a uma artilharia Queimar roupa contra ele Acho que vai ser engraçado Não, não, não Não vai pra aí não Não vai pra aí não Como eu vou te acertar Cara Estou dizendo pra você Não vai até aí Bom Foi um dia que eu não avisei Cadê o valentine? Estava aqui Ah meu Deus Droga Vamos a 4 F1 Por acaso Por acaso Um modelo Que eu estava usando Antes Está vendo? Ele está usando munição Comum E a munição comum Do Panzer IV Ela é Terrível Para penetrar Qualquer inimigo Agora Se ele usar Uma munição Hit Aí eu terei um problema Como ele fez Aqui agora Usou munição Anti-tanque Contra mim O danificou Meu motor Mas pelo menos Feriu poucos Os tripulantes Só que a artilharia Inimiga Está caindo Em quantidade Ao meu redor Perdão Mas a vitória É nossa já Ah O terror E o cagaço De um projeto De artilharia Pegar em mim Ah Bom dia Madafoca Você foi Destruído Você também Obrigado Por entrar Na minha mira Rapaz Eu agradeço Opa Agora é um problema Vamos botar Munição perfurante Ah Metralhadora Metralhadora Não 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 Olha pra mim Não Olha pra mim Cara Por que você Não morre Droga Pegou meu atirador Vamos chamar uma artilharia Nele antes da gente morrer Vamos chamar duas artilharias Pra ele aprender Quem é que manda aqui Ah não Não Eu chamei a artilharia Não vai não Não vai não Não cruzeiro Não Você vai receber Impacto de artilharia Jovem Surprise Mother Trucker Ah meu Deus Explodi minha esteira Ah droga Ah droga Ah droga O que eu fiz Eu estou preso Droga Meu Deus O que que eu fiz Com meu tanque Tá vendo crianças É assim que não se pilota Um blindado Essa é a maneira errada De se pilotar um blindado Vejamos Um segundo Será que se eu acelerar E cair É Até que foi tranquilo Achei que o dano ia ser maior Só que agora nós estamos Com a tripulação Bem lascada Sem problema Sem problema Um verdadeiro tanquista Não se preocupa Com alguns estilhaços Um pouco de ferro derretido Acertando Seu corpinho Vejamos Bom Nós estamos praticamente Na base inimiga Opa tem alguém Para cá Será que eu consigo Pegar um Tiro longo E mandar ele para o inferno Minha bela bandeirinha Da Itália Meu símbolo Do Africa Corps Politicamente correto Vejamos Missão cumprida Muito bom Muito bom mesmo P47 P51 Deixa eu ver 5 veículos destruídos 3 assistências 4 danos críticos 36 acertos No total Ganhei Medalha de Adamante Levar vários impactos E sobreviver Tá bom Tá ótimo Na verdade Bom gente Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Na verdade eu vou jogar mais Eu só não vou gravar Se você gostou Curte Compartilha Né Blindagem Terrível Se você gostou Dá uma curtida aí Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Te vejo no próximo vídeo Um abraço